Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Começando sempre com muito amor e carinho, mais uma pílula inspiradora do bem. Sextou de novo! Hoje é dia de tratamento à distância. Daqui a pouquinho, 10h30 da manhã, ao vivo, nos nossos canais do YouTube e do Instagram. Estou te esperando com a sua família. Não esquece, não. Gente, tem uma história linda que eu queria te contar e que nos faz refletir. Há muito tempo atrás, é uma lenda, né? Reza a lenda que um determinado bezerrinho, perdido no meio de uma floresta, acabou criando uma trilha involuntariamente, seguindo seus instintos de bezerro, para poder sair de uma margem do rio e chegar até outra margem. E, naturalmente, por ser um bezerro e agir instintivamente, ele não buscou o caminho mais curto, ele buscou o caminho que ele deu conta. Só que, enquanto ele ia abrindo o espaço, ele foi deixando uma trilha. E aí, outros animais da floresta começaram, na sequência, a seguir pela mesma trilha e foram deixando esse caminho cada vez mais definido. Não passou muito tempo. O primeiro ser humano chegou ali, quis também atravessar a margem do rio e viu que tinha um caminho e começou a andar naquele caminho. E assim se sucedeu. Os anos se passaram. Esse caminho começou a fazer parte de uma vila, com várias pessoas transitando por ali. Depois virou rua dessa vila. Depois, com o passar do tempo, uma grande avenida. Olha só que coisa, né? E as pessoas nunca se questionaram se aquele era realmente o melhor caminho. Simplesmente, um ia seguindo o caminho que o outro tinha feito inicialmente. Na realidade, eles poderiam economizar um espaço de horas se tivessem procurado um caminho mais moderno. Mas, simplesmente por não questionar e seguir o caminho que outros estavam trilhando, porque outros tinham feito isso anteriormente, eles estavam seguindo o caminho muito mais complicado, difícil, tortuoso e perigoso. Bem, moral da história. Muitas vezes na nossa vida, nós fazemos a mesma coisa. Ou, estamos seguindo caminhos que outras pessoas construíram. Veja. As outras pessoas construíram alguns caminhos e nós seguimos sem questionar se faz sentido ou se não faz. A gente, às vezes, vive a vida do outro. Vive a loucura que o outro vive. De vícios, de materialismo. Os padrões de valores. Ah, porque meu marido vive desse jeito e você tem que ir só porque você é esposa. Não é bem assim que a banda toca para quem tem consciência, né? Ah, porque minha esposa vive dessa forma. Eu sou marido, eu tenho que acompanhar calma. Não é bem assim que as coisas funcionam para quem tem lucidez. Ah, porque meus pais sempre viveram dessa maneira e viveram assim. Ah, porque meus vizinhos. Não. Um espírito que evolui e ele vai se tornando consciente de si próprio, ele vai construindo o seu próprio caminho, a sua própria forma de caminhar. Que, às vezes, vai coincidir com as pessoas que estão do seu lado, às vezes não. Entende? Se você tem, por exemplo, pessoas que ainda dormem, por mais que você as ame espiritualmente, seguir o caminho delas é ficar andando em círculos e jogar fora uma oportunidade de ouro de você ser inspiração para elas. E, muitas vezes, a nossa omissão e a nossa preguiça em criar os nossos próprios caminhos têm feito perpetuar dramas kármicos existenciais em várias encarnações. Exatamente porque nos falta a devida coragem de dizer basta. Esse não é o caminho que eu quero seguir. Imagina, por exemplo, histórias de ódio. Tem histórias maravilhosas para a nossa aprendizagem, embora muito tristes, narradas em diversos livros espíritas que, por exemplo, narram esse caminho de ódio. Uma família detesta a outra. Aí, daqui a pouco, uma delas desencarna no mundo espiritual obsidia que ficou. Quando a que ficou desencarna com raiva, começa a perseguir como maneira de vingança a outra que já estava lá obsidiando e essas pessoas reencarnam, você fica num toma-lá-da-cá que pode demorar séculos. É um dos casos retratados em uma das belíssimas obras de Ivone Domaral Pereira, de psicografia do nosso... Desculpa. Uma das obras do doutor Bezerra de Menezes, com a psicografia da dona Ivone Domaral Pereira. E a gente vai entender que isso só cessa quando alguém começa a amar. Quando alguém, sabe, fala... Espera aí, esse caminho é longo demais. Entendeu? Não importa quanto tempo ou quantas pessoas passaram por aqui. Para mim, não serve, porque é um caminho mais saudável, mais curto. Faltou alguém ter essa lucidez em relação ao caminho da vaquinha. E a mesma coisa acontece com a sua vida. Então, se questione. Os caminhos que você tem seguido realmente são os melhores? Sabe, em relação a tudo. Saúde, espiritualidade, sua vida amorosa, em relação aos seus sonhos. Você hoje, quando acorda, se sente inteiro e inteira no caminho que você está seguindo? Uma vida quântica, abundante? A palavra quântica vem daquilo que é poderoso, que gera grande impacto positivo. Ou não. Você sente que ainda tem uma vida mediana, que as pessoas chamam de medíocre, de médio para baixo. Você vive uma vida ainda insegura, com medo, tentando copiar outras pessoas. Mas sente que está faltando, sabe, vida dentro do seu coração, porque você ainda se sente distante dos seus sonhos, da vida afetiva, amorosa e assim por diante. Então, vamos lá, né, gente? Construir novos caminhos, porque, sem dúvida alguma, um destino nos aguarda logo à frente. Aliás, é por isso que nós separamos agora, para o presente final de vocês, no final do ano, a nossa última maratona do nosso projeto Vida Quântica. Linda maratona! Nós vamos falar exatamente sobre o planejamento de vida para 2023, tendo em vista essas mudanças que você pode fazer no seu caminho, na sua forma de caminhar. Por exemplo, como construir uma vida quântica reformulando alguns pontos reencarnatórios. É possível fazer isso? Nós vamos estudar o que o mundo maior nos ensina. É possível que a gente possa reajustar os nossos corpos energéticos e sutis para se libertar de alguns problemas graves que a gente traz de vidas anteriores? Nós vamos falar sobre isso. É possível abraçar a nossa jornada do herói e entender o nosso papel e a nossa missão no mundo? Nós vamos falar sobre isso. Vai ser linda, gente, essa maratona. Como sempre, quem está chegando e não sabe, é gratuito, é online, é um presente para vocês. Ela acontece a partir do dia 12. Então, se inscreva agora. Por quê? Assim que você se inscrever, você vai receber o material que a gente sempre dá para as maratonas, para os nossos alunos inscritos. E você tem a chance de participar de grupos de debate, tem desafios, aprendizagens, para você já fazer o seu esquenta para quando chegar no dia 12 você estar prontinho. Então, vai lá, vem para cá para você ter uma vida quântica, para você fazer um novo caminho, que eu tenho certeza que você merece. E ajuda a gente a divulgar essa maratona para mais pessoas. Acho que tem muita gente que vai te agradecer bastante. Combinado? O link está no banner aqui da pílula. Um beijo grande, Deus te proteja e até breve. Até muito, meus amigos, muito breve. Um beijo grande, Deus te proteja e até breve.